PODCAST 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 MÃO 122 no ar com o time quase completo hoje com a ausência de Maércio Ramos ou Morcegão mas com as três presenças ilustres de Teleco, tudo bem Teleco? Boa noite Marco Belo Vitor Guedes Vessoni e a cada um dos meus ouvintes que eu vou começar a falar nominalmente melhor não, né? Boa noite a todos Boa noite a todos, se você falar o nome de todos os ouvintes um a um, a gente vai perder cinco minutos Teleco, então é melhor não, porque são cinco minutos preciosos do programa, não, eu tô brincando já passamos de, estamos chegando a 10 mil ouvintes pro programa no PODCAST MÃO, em todas as mídias da internet smartphones, tablets nos aplicativos de internet que reproduzem nosso programa nas rádios é, que reproduzem também, né nas rádios que são parceiras do PODCAST MÃO a Rádio Memória Corintiana a Rádio Coringão é, com a mais Rádio Livre Gaviões também, o aplicativo do Vamos Meu Timão o aplicativo do Almanac do Timão enfim, tudo isso pra falar que são muitos ouvintes pro programa Vitor Guedes, tudo bem contigo Vitão? tudo tranquilo, tudo ótimo Belo, Vessone, Teleco cachorro, um gás aí não sei aonde tudo ótimo de quem que é esse cachorro? Teleco, Vessone, levanta a mão meu não é? nem meu não é meu então, por eliminação o cachorro é de de sua residência, Teleco? não, porque eu tava no mudo, cara nós temos um cachorro perdido aí temos um cachorro que não é de nenhum dos quatro então, que beleza who let the dogs out? faltou você fazer o refrão Rodrigo Vessone beleza, Vessone? segundo o Basílio que está ao meu lado ouvindo o programa é do The Dogs essa música ah, The Dogs que beleza um abraço pro Basílio tudo bem filho do Vitão fala, Vessone tudo bem a todos vocês aí aos ouvintes um grande abraço aí, Belo vai Corinthians ah, esse é o Basílio filho do Vitor Guedes põe o Basílio pra participar com a gente que ele entende mais de futebol que o pai Vitão só uma coisa, Basílio o que você achou da possível chegada do Jadson? você gostou? sim gostou ou não gostou? gostei e do Carilli você queria quem de técnico? ah, sei lá sei lá também, filho é isso a participação do Basílio tá aí o filho do Vitão daqui a pouco Lorenzo filho do Rodrigo Vessone também vai participar das próximas edições do Podcast Mão os filhos do Teleco espalhados pelo mundo estão convidados também pra participar conosco e eu acho que esse cachorro que estava ao fundo era de Maércio Morcegão que não está participando mas trouxe o cachorro pra participar do Podcast Mão número 124 124 é isso esse programa não, 122 estou me adiantando aqui 122 é porque eu estou olhando a galera que participa com a gente os inscritos aqui no canal do Podcast Mão e segue a gente lá no Youtube se inscreve assim que se fala Teleco você que entende isso se inscreve no Youtube no nosso canal do Youtube porque quanto mais gente tiver no Youtube gera mais conteúdo aqui pra gente do Podcast Mão o Emerson Souza participando com a gente o Topodidio BR escreve aqui como a galera do Podcast Mão diz o torcedor que pagava 20 reais no Pacaembu pra apoiar não vai mais no estádio pois é o pessoal citando as famosas frases e ideias do Podcast Mão Douglas Pereira se Marquinhos jogando desse jeito tem chance no time porque o Bruno Paulo não tem chance também mostrou mais vontade em campo vamos começar falando então já que o Douglas Pereira falou da partida contra a Ferroviária né amistoso é um jogo xoxo vitória por 1x0 no gol do Marquinhos Gabriel no final da partida mas o Marquinhos foi um dos jogadores mais criticados Rodrigo Vessoni fale um pouco sobre o que você achou dessa partida contra a Ferroviária se é que dá pra tirar alguma conclusão desse jogo Vessoni foram dois tempos com duas equipes completamente diferentes 11 jogadores no primeiro tempo 11 no segundo o segundo tempo muito mal muito ruim você sentia ali falta de entrosamento de qualidade mesmo quando a bola ainda caia no pé ali até dos jogadores mais antigos do Corinthians do Marquinhos do Romero do Camacho ainda saia alguma coisa ainda tinha alguma esperança ali de gols mas no restante ali o pessoal desentrosar muito mal mesmo todos assim no primeiro tempo eu até gostei do time teve algumas coisas que me chamaram atenção eu vou começar de trás pra frente eu gostei de uma parte da coletiva do Carilli quando ele disse duas coisas na verdade eu gostei do que ele disse uma é de que ele disse que o time não tá pronto ainda que tem muita coisa pra melhorar que não tá pronto ainda pro Campeonato Paulista então acho que isso você ter essa percepção porque ele poderia muito bem dizer ó fizemos uma boa pré-temporada tamo pronto pra começar e etc e acho que ele muito sincero ali já de cara dizendo ó não estamos prontos eu gostei dessa postura e a outra coisa é que ele disse um discurso que o Mano tinha no começo do trabalho dele no Corinthians e ele sempre trabalhou dessa forma desde a seleção brasileira também cruzeiro onde ele vai o Carilli disse eu quero começar arrumar de trás pra frente eu quero voltar primeiro ter aquele sistema defensivo forte que o Corinthians e a torcida sempre se acostumou nesses últimos oito anos pra depois eu pensar ainda poder de fogo e etc e tal e eu acho que é uma preocupação muito legal também da parte dele voltar até esse sistema defensivo forte porque aquela coisa de ficar tomando dois, três, quatro gols com o Osvaldo com o Cristóvão o que estava acontecendo realmente isso pro Corinthians e pro torcedor não era um costume então eu gostei dessas duas partes do Carilli em relação ao time algumas coisas assim o Pablo você percebe que ele tem uma qualidade ali de passe ele é muito bom na bola aérea mas assim o ataque do Ferroviária também não não ficou ali dando tanto trabalho também então foi difícil analisar o Felipe o Bastos conseguia ali ter uma saída de bola bons lançamentos só que achei um pouco lento também um pouco na saída de bola também talvez precisava dar um pouco mais de mobilidade ali de rapidez o Gabriel marca muito mesmo era uma impressão que você tinha quando assistia o jogo do Palmeiras e realmente ele morde muito ele dá muita agressividade na marcação eu acho que o Corinthians vai voltar a ter essa agressividade que tinha com o Ralf e vai voltar a ter com ele também eu sei que muita gente não gostou do jogo mas eu gostei do Corinthians volta a ter ali um jogador de referência alguém que joga de costa pro gol que faz os caras que estão um pouquinho na linha de trás respirar um pouco faz os caras que estão pelas laterais deixarem os caras passarem que pode que domina a bola que é referência pros caras assim eu gostei por mais que ele escorregou na hora de fazer um gol de cabeça depois cabeceou bem até mas o goleiro foi melhor ainda no lance eu gostei do jogo eu acho que ele vai ajudar muito durante o ano por mais que algumas pessoas não acharam ali que ele jogou também nem não acho é que vendo ele ali no estádio eu gostei da postura um cara que já tem quase 90 jogos pelo Corinthians não vai sentir a camisa vai entrar e vai conseguir jogar numa boa ainda não tem o ritmo legal mas eu gostei acho que o Jô pode ser alguém que vai colaborar muito e aí esperar o Rodriguinho voltar no lugar do Guilherme que voltou a não jogar tão bem o Guilherme quando a bola chega no pé dele ele até sabe o que fazer com a bola mas ainda falta aquela coisa de mobilidade que o futebol de hoje precisa então assim de uma forma geral acho que o Corinthians tem muito a crescer ainda acho que tem jogadores para isso eu estou botando fé que acho que pode ter um ano um ano bom pelo menos pelo menos ali para ser competitivo e numa dessa ali poder ter uma força em casa para poder não mata-mata brigar ali enfim acho que pode ter muita evolução daqui para frente Vessoni qual que foi o público mais ou menos da Arena 22 mil é o público anunciado 22 mil contabilizados aí duas situações ingressos comprados pelas pessoas que foi a imensa maioria e também os ingressos que foram dados para aqueles torcedores que compraram os pacotes aqueles torcedores que compraram seis jogos do Paulista e mais o jogo da Sul-Americana aquele pacote de sete jogos foi lá uma pancada já em dezembro então esses caras que já tinham comprado sete jogos eles ganharam também esse jogo da Ferroviária então também se contabilizou os pacotes eu não tenho muita noção não tenho até hoje essa informação de quantos pacotes foram vendidos mas enfim vamos dizer que tem quatro mil pacotes foram vendidos então eram quatro mil ingressos já de cara vendidos para a Ferroviária nesse sentido de dados para esses torcedores e mais os ingressos vendidos normalmente que eram ingressos de um preço bem legal preços baratos por exemplo atrás do gol ali todo mundo pagou só os torcedores dez reais só para ir na arena então acho que foi um preço bem legal eu acho que boa parte dos torcedores que foram a imensa maioria acho que era muita gente novo até e gente que foi porque o preço era bem legal só perguntei o nome dos torcedores isso porque o Vessone e o Vitão falaram vinte e dois mil e eu ia falar com o Teleco que vinte e um mil novecentos e noventa e nove não gostaram e o Vessone gostou e o Vessone gostou e o Vessone tem uma polidez para falar para o Guilherme o Guilherme foi patético arrula o microfone aí Vitão calma aí que você se anima ou desanima sei lá e você come o microfone o Guilherme desanima o Guilherme foi patético inclusive quando a bola chegou aos pés dele a bola chegou para ele livre sozinho na área ele nunca ouviu falar em contrapé e ele recuou para o goleiro um lance ridículo do seu Guilherme como foi ridículo também o comportamento do Marquinhos Gabriel no final do jogo enfim o Corinthians eu discordo do Vessone acho que eu estou com a maioria o jogo foi horroroso e enfim é um amistoso que não tem que ganhar interessa ganhar o campeonato os jogos mas o jogo foi muito ruim até em relação que apresentou na fora da cup achei que evoluiu de vez de evoluir e eu não vi nada que o Vessone viu no jogo sinceramente eu não vi o Corinthians foi uma atuação fraca um amistoso também que joga quarta-feira e sábado tem campeonato acho que isso tem uma influência os dois tempos foram horrorosos tanto o primeiro quanto o segundo e menos mal para quem foi e Vessone viu que muita gente pela primeira vez viu uma vitória no gol aos 49 ali mas foi um jogo muito, muito, muito fraco do Corinthians lembrar que o adversário é a ferroviária é a ferroviária é um jogo enfim muito fraco o Corinthians vai ter que jogar muito mais porque ferroviária é em casa o Corinthians não mostrou absolutamente nada e a única boa notícia a gente vai mudar de assunto depois o Telec vai falar do jogo também é que o Christian que ganha um pouquinho só por mês um pouquinho mais que nós somados não está nem entre os 26 e 28 que jogaram o Campeonato Paulista Paulo Roberto essa contratação esdrúxula está e o Mantua não está Carlinhos não está enfim eu não gostei também da lista do seu Fábio Carilli será o nosso próximo assunto mas antes eu quero saber do Teleco se ele viu o jogo do Vessone ou o jogo do Vitor Guedes eu como sou um poço de otimismo eu acho que está melhorando o time pelo menos a gente tem uma organização nesses três jogos da pré-temporada a gente viu uma organização que não tinha com os dois terríveis técnicos que tivemos tanto o Cristóvão Borges quanto o Oswaldo mas assim está muito longe da gente ter assim confiança no time Guilherme que eu acho que tem técnica mas realmente parece que ele não tem vontade de jogar bola o que é uma pena uma pessoa que tem um talento e não tem a vontade eu achei simplesmente o pior em campo Marquinhos Gabriel eu achei que está melhorando apesar de ser meio morto também e eu achei ele mais útil que o Marlon apesar do Marlon ser showdol da torcida eu achei que o Marlon ele faz alguns lances bonitos plásticos mas o Marquinhos tem sido mais útil e é isso eu não vejo um desastre já tem gente falando vamos ser rebaixados vai ser um desastre mas também não vejo a gente indo para as cabeças pelo menos logo de cara ainda bem que no futebol brasileiro você tem a maior pré-temporada do mundo que se chama campeonato regional Teleco aproveita e emenda a inscrição do campeonato paulista dos 26 jogadores faltam dois lugares que deverão ser preenchidos pelo Walter e pelo Jadson mas os 26 que foram anunciados hoje com alguns jogadores da base mas sem os destaques da copinha sem o Carlinhos sem o Mantuan e sem o Pedrinho Teleco Então tá então vamos na ordem alfabética e aí quem se sentir à vontade pode xingar nos meios aí vai ser difícil porque eu coloquei por nome então a gente começa com o nosso falso nove que é o Anjo Rodrigo Romero Vidia Maior e é engraçado ele já está há três anos no clube os três anos sendo questionado para cesar dois anos e meio e está aí continua inclusive o maior artilheiro da Arena o Kaique goleiro da base Cássio aí a gente tem o homônimo do Vitor o Colin Kazin Richards a gente tem o Balbuena o Fagner o Felipe Bastos o Gabriel o Giovanni Augusto o Guilherme Arana o Guilherme Arana eu acho que é um cara que tem muito muito potencial eu acho que será um dos laterais da seleção brasileira no futuro a gente é bom para se queimar nessas mas eu acho que ele tem muito potencial está indo bem no sub-20 a gente tem o Camacho o favorito do Vitor Guedes o Guilherme né a gente tem o João Alves também conhecido como Jô o Marloni o Léo Príncipe o Léo Jabá o o Léo Santos né o Léo Santos da base também é um grande é um grande talento eu acho que vai ser é que normalmente zagueiro demora mais para desenvolver mas o Léo Santos tem aí várias convocações de base eu acho que vai ser um grande zagueiro o Marcial Silva da Silva né o Marcial acho que jogou bem ontem né vamos ver se ele tira essa essa nhaca esses problemas principalmente aí de falta de foco que ele teve que acabou atrasando o desenvolvimento da carreira dele ele tem aí uma oportunidade né de melhorar a gente tem o Marquinhos Gabriel o Maicon o Moisés né hoje o titular da lateral esquerda o Pablo o Paulo Roberto que também não é tão ruim quanto dizem também não é nenhum craque longe disso mas não é tão ruim quanto dizem o Pedro Henrico o Rodriguinho e o Wilson aí a gente tem duas vagas né uma delas esperamos que seja para o Jadson que tem que tem a mais longa quase assinando do mundo e o outro deve ser o Walter né se ele se recuperar então os 26 jogadores comentados pelo Teleco com algumas ausências o Vessone vai falar também ele fez um uma matéria legal no meu timão sobre os jogadores é do campeonato paulista que vieram da base do Corinthians o Vessone incluiu os jogadores que foram formados saíram e depois voltaram o Fagner e o Jô mas se eu não me engano um quarto dos jogadores nas contas do Vessone foram formados no Corinthians um em cada quatro formados na base do Corinthians mas Vitão você que puxou um terço um terço um terço um terço um terço 10 dos 28 mais de um terço então Vitão você que puxou o assunto fala da lista bom eu pontuei dois casos que eu acho bastante seria a minha opinião eu acho absurdo o Paulo Roberto estar na lista ah mas foi contratado absurdo quem contratou não é porque a contratação é esdrúxula reserva do esporte do Bahia e tem um moleque que foi campeão agora eu colocaria o Montuano no lugar dele e o Carlinhos tem que estar nessa lista aí também enfim o Romero ontem perdeu três gols ridículos inclusive já que o amigo do nosso teleco no segundo tempo ali um jogador fraquíssimo mas poderia estar na lista dos 28 agora o Carlinhos não está eu acho que deveria estar e o Montuano também está e tem uma vaga para o Jadson aguardando a ausência do Christian é o maior salário mas o Corinthians vai ter muita dificuldade de conseguir alguém que pague o salário dele mas enfim é isso o Corinthians não deve e pode trocar para as finais mas não sei se é só em caso de contusão mas pode haver troca para os mata-matas o goleiro se volta de contusão vai ser o Val o Vitão o Vessone o Teleco como é que é são 28 daí desses 28 25 podem jogar 3 vão ser cortados como é que é o esquema de troca tem muita gente que está por fora desse negócio de regulamento deixa eu assumir essa aí moçada são 28 que podem ser inscritos só que você não precisa inscrever todos agora você pode por exemplo ano passado ano passado foram inscritos 22 então então são 25 mais 3 goleiros deixa eu só deixa eu explicar aí você tem você escreve 28 você tem até o dia 3 de março você pode escrever só 12 por exemplo 11 para jogar na primeira rodada só 11 problema é seu o São Paulo por exemplo só divulgou 23 o Santos só 20 o Palmeiras divulgou 27 porque está faltando guerra e o Corinthians 26 está faltando o Jadson e o Walter aí vai ser Walter ou Vidotto obviamente vai ter o terceiro goleiro não vai não vai riscar só com dois então você tem até o dia 3 de março para fechar a lista dos 28 e por que que os clubes preferem não inscrever se inscreve não consegue mudar depois é isso só com é só com lesão grave e você só pode trocar você tem direito a quatro trocas nas quartas de final na primeira fase toda acaba dia 3 de março acabou passou dia 3 de março você não troca mais os 28 sem ser contusão e tem limite para lesão grave tipo machuca 8 pode trocar 8 não isso não é que não acontece nada nunca acontece tantas lesões mas é sempre uma ou duas mas não tem limite pode machucar 10 e trocar 10 mas tem que ser lesão que o cara vai ficar vai perder o campeonato paulista então o Corinthians optou já por 26 poderia ter optado por 20 por exemplo como o Santos que o Santos segurou praticamente 8 vagas o São Paulo segurou 5 enfim o Palmeiras segurou uma só e o Corinthians no caso segurou duas uma para o goleiro que vai ser ou o Vidoto ou o Walter caso a lesão do Walter seja mais grave ou não recupere ou e a outra do Jadson em relação a lista eu da copinha de agora eu eu fiquei sentindo falta e lamento pelo Mantuan que eu acho que é um cara que você percebe vendo ele jogar ele já tem como diria Milton Neves ele já tem aquela panca de jogador ele já ele parece um profissional jogando mesmo ele já tem aquela postura de profissional então ele certamente seria um bom volante ali e aí infelizmente contratar o Paulo Roberto também para mim desnecessário não precisava foi um exagero não precisava de volante sabendo que o Michael estava voltando tinha outros jogadores então eu senti muito pelo Mantuan em relação aos outros eu entendo que tem toda uma geração já falei isso aqui que está esperando e aí a prova disso é que são 10 jogadores da base você tira ali o Fagner e o Jô que são da base mas já são mais antigos são 8 jogadores jovens que estão esperando a sua chance agora fora o Rodrigo Figueiredo é fora o Rodrigo Figueiredo que já está treinando e que não foi escrito então essa galera está esperando para jogar está esperando para ter uma chance então eu entendo que não vai caber todo mundo não tem você tem 8 8 moleques 10 da base mas 8 moleques não daria para ter mais 3 ou 4 em 28 aí também chega uma hora que vai faltar e eu só para em relação a parte boa para mim é o Marciel que corria o risco se você pegar a lista com a quantidade de volantes ali e etc e ele que ficou improvisado nos dois jogos da Florida Cup na lateral esquerda e ontem de novo no pior time que era o segundo e na lateral mas para mim ele foi o melhor jogador dos 3 jogos se você fala assim qual foi o melhor jogador dos 3 jogos aquele que mais se destacou para mim foi o Marciel tanto contra o Vasco São Paulo e Ferroviária então para mim foi muito justo e muito significativo o Marciel é daqueles que se tiver a cabeça no lugar ele vai ser um baita jogador um baita jogador mesmo e você pode crer que o Corinthians vende ele por milhões e muitos milhões se esse cara tiver a cabeça no lugar o problema é que o Tite não conseguiu pôr isso o Mano também não conseguiu no Cruzeiro então é alguém para ser muito trabalhado mas você percebe o moleque põe a bola onde ele quer ele acha os caras ele achou o Romero ontem num passe simplesmente no meio da zaga sensacional então você percebe que ele joga muita bola só precisa ter a cabeça no lugar então meu destaque desses inscritos fica para o Marciel que mesmo com vários volantes e mesmo com dois laterais esquerdo o Carilli percebeu que ele jogou muito bem e deu a chance para ele no meio dessa galera toda porque realmente ele foi muito bem vou devolver a bola para o Vitão porque eu cortei o Vitão eu só perguntei a respeito do regulamento porque primeiro tem muita gente que está fazendo essas perguntas nas redes sociais não entendeu direito o regulamento da inscrição do Campeonato Paulista e eu queria chegar Vitão exatamente onde o Vessone chegou aí no começo do raciocínio dele o São Paulo o Palmeiras o Santos principalmente deixaram algumas vagas o Corinthians tudo bem que tem jogador contratado tem o Paulo Roberto daí se você for colocar pô pagou pelo Paulo Roberto vai escrever o Mantuan por quê enfim mas não podia pelo menos ter deixado umas 5 vagas porque no jogo você leva 18 se quiser são 7 no banco de reservas está perfeito completinho o banco de reservas até o 18º jogador não precisa do 7 para as primeiras rodadas podia deixar em aberto de repente algum jogador está treinando mais o Mantuan está voando no treino o Carlinhos está metendo gol todo treino faz aquela troca ou inscreve um jogador na 7º 8º rodada do Campeonato Paulista você não acha que podia ter feito isso Vitão? acho sim concordo o Vessoni também falou do Mantuan já tinha falado uma aberração a inscrição do Paulo Roberto com a simples contratação dele já foi uma aberração eu escreveria o Carlinhos aliás Fábio Carilli as vésperas do Corinthians desistir do Drogba na nota oficial mais patética que já foi feita na história do futebol mundial uma das coisas mais ridículas que o Corinthians fez um fechame falou que se o Drogba não viesse o Carlinhos ia ter espaço então me decepcionou a formulação eu sei quem fez a nota não sei quem fez nem quem mandou fazer eu sei mas não vou falar é de uma incompetência absurda quem fez ou quem mandou fazer não sei se quem fez fez porque quis eu sei que é ridícula absurda nojenta vergonhosa para a história do esporte do clube do Corinthians Paulista é a mesma coisa que você Marco Belo tentar ficar com uma mulher de 80 anos que já foi gostosa com 15 ela ficar uma semana te esnobando depois falar que não quer ficar e você agradecer publicamente porque ela teve a honra de dizer não ridículo uma nota oficial absolutamente patética dito isso foi uma vergonha inscional para o clube acho que o fato do Drogba não vir se o Carlinhos fosse aproveitado acho que poderia ser até uma boa chance se não vai ser no Paulista vai ser quando quer dizer o campeonato que tem para isso é isso eu teria inscrito sim o Carlinhos o Pedrinho que eu acho que é muito bom jogador ainda é mais franzinho acho que ele pode joga no meio de campo com o Maicon com o Rodriguinho com o Jatos ele podia esperar mais um pouco agora os outros dois eu escreveria para ontem então achei que o Carlinhos foi mal nisso agora em relação ao São Paulo e ao Santos não sei se ainda tem jogadores para ser vendidos e chegarem talvez o Fábio já tenha notícia que não vai chegar mais ninguém por isso inscrevei o 26 mas eu pelo menos já que até 3 de março não tem prazo colocaria aí 18, 20 o time que vai viajar para Sorocaba enfrentar o São Bento e esperaria para escrever o resto é exatamente eu acho que foi um erro de estratégia ou uma estratégia extremamente conservadora do técnico do Corinthians que deve ter pensado ah não vou deixar esses caras de fora esses figurões porque depois eles vão ficar aqui fazendo mal para o grupo a gente sabe como é que é quando o jogador Luíde ficou de fora o Luíde ficou de fora foi contratado e ficou de fora o grande Luíde o Teleco que tem memória melhor entre nós quatro eu acho Teleco que dos quatro eu fui o único que acertou os três palpites no podcast anterior não o último que eu não participei o outro eu falei que o Rodriguinho não saia que o Drogba não vinha e que o Jadson acertava alguém mais acertou Teleco? não acertamos só você não não pode ouvir aí só eu hein Vitão foram quatro diferentes isso eu lembro foram quatro diferentes foram quatro diferentes eu falei que o Rodriguinho não saia que o Drogba não vinha e que o Jadson acertava eu tenho certeza olha eu não tenho certeza de nada desde que contrataram o Paulo Nunes não tenho certeza de nada na minha vida mas que eu eu achava que o Rodriguinho não ia na janela e que o Jadson viria sim talvez você tenha falado que o Drogba vinha então animado pelo otimismo de Maércio Ramos só se eu errei aí mas eu acho que eu acertei sim depois eu Vessoni falou que o Rodriguinho saia né é no podcast eu só quero lembrar que eu falei um a zero Corinthians contra Ferroviária ao contrário de uns aí que falaram quatro cinco falamos eu já sabia que ia ser um a zero eu não sabia não mas falamos você já sabia o jogo está comprado então vamos fazer uma denúncia neste podcast irmão ou foi um chutaço hein Rodrigo Vessoni é que eu conheço Corinthians começo de temporada já analisei tudo dois times bastava só analisar um pouco com antecedência depois você me liga aqui depois que a gente terminar de gravar para me passar alguns detalhes sobre a Ferroviária que me passaram despercebidos por favor o Telecopress a gente já falou do time inscrito para o Campeonato Paulista desse amistoso baba aí contra a Ferroviária que foi uma lástima e só teve um torcedor que gostou que estava lá na arquibancada gritando pelo nome de Guilherme e responde pela alcunha de Rodrigo Vessoni e falta a gente falar sobre o tour né que finalmente vai acontecer lá na Arena Corinthians Teleco você tem alguma informação a respeito desse tour foi divulgado na noite desta quinta-feira que finalmente o torcedor corintiano vai poder conhecer a arena fora dos dias dos jogos eu sigo só o que foi divulgado mesmo Belo acredito que seja parecido com o treino que a gente teve com os testes que tiveram em 2016 mas vai ser bem mais elaborado é o mesmo que faz para outros não, não fui eu já conhecia você é um influenciador digital Teleco como que você não foi? era só para quem era fiel torcedor você não é fiel torcedor Teleco? eu estou só com a credencial no momento senhor Marco Belo entendi e Vessone alguma informação a respeito desse tour porque o torcedor ficou animado nas redes sociais a respeito desse passeio no estádio não eles divulgaram alguns lugares onde os torcedores terão acesso era alguma coisa que estava sendo muito cobrada até pelos torcedores enfim tem muita gente do interior que vem para São Paulo que fica ali você vê até em rede social as pessoas tirando foto do lado externo fazendo check-in então certamente o Corinthians perdeu muito dinheiro nesses dois anos e meio se você colocar a quantidade de pessoas que poderia ter ido lá vamos dizer a 40 reais se fosse o caso a 50 reais você faz vezes não sei quantas sei lá quantas milhares de pessoas poderiam ter feito esse tour você perdeu muito dinheiro nesses anos todos o clube acho que ficou numa precaução porque tinha algumas áreas que ainda estavam em reforma acho que tinha alguma coisa nesse sentido que por isso que eles evitavam também evitaram durante um bom tempo ter o tour porque tinha muita coisa interna que não dava para ter acesso com torcida mas mesmo assim de qualquer forma dois anos e meio é muita coisa então acho que perdeu muito dinheiro muito tempo mas agora vai começar e acho que isso movimenta a loja também porque o final do tour vai ser a loja então de uma maneira ou de outra você vai levar as pessoas para lá e ao mesmo tempo essas pessoas também podem comprar na loja durante a semana não só durante nos dias dos jogos que a loja fica lotada mas também em outros períodos então acho que vai ser uma maneira legal de movimentar muito ali e eu acho que o clube só tem a ganhar com aquilo ali Vessa só na aba do que o Vessane falou por questão profissional fiquei lá três anos na rádio na Band News cobrindo a construção do estádio e nesse período eu fui muitos sábados lá tinha churrasco de torcedor eu ia lá de sábado para gravar porque tinha mais operários na hora do almoço enfim foi bom ia direto mas de sábado principalmente e domingo nos finais de semana não foi uma nem duas nem dez vezes foram muitas e muitas vezes todas as vezes para ser sincero que eu estive lá eu presenciei gente de tudo que é lugar de Tocantins de Goiás do Nordeste que vieram para São Paulo e queriam conhecer o estádio do Corinthians gente e gente que sabia que eu trabalhava com isso que me pedia pô Alemão Vitão me traz uma pedrinha do estádio areia enfim antes tarde do que nunca ainda bem que chegou o Tour agora eu acho que é uma coisa que tinha que existir mesmo e vai ter que existir e perdurar mas aquele desespero de torcida de 100 anos de espera para um estádio que a torcida estava maluca para conhecer o estádio para pagar coisas o Corinthians jogou fora eu não sei fazer a conta que o Vessoni fez mas com certeza foi muito dinheiro que o Corinthians jogou fora a procura por conhecer o estádio era grande demais como perdeu também dinheiro cobrando um absurdo pelo setor oeste porque muita gente que queria conhecer o estádio não foi porque o ingresso era caro e o estádio estava com lugares vagos eu só tenho um adendo a fazer a respeito disso aí o torcedor não gosta quando a gente critica o clube mas a gente critica às vezes o clube até em prol do torcedor e o estádio infelizmente para o torcedor do Corinthians o estádio não é do Corinthians o estádio é da Arena Corinthians quem controla o estádio é a Arena Corinthians que tem a participação do clube o torcedor vai falar claro o clube também participa mas não é só ele o que eu estou querendo dizer se o Corinthians quiser fazer alguma coisa no estádio tem que pedir para a Arena se o presidente quiser fazer alguma coisa no estádio tem que pedir para a Arena se o Corinthians quer fazer um tour se o Corinthians quer colocar um prego na parede tem que pedir para a Arena e a Arena tem a Caixa a Arena tem a Odebrecht a Arena tem o Corinthians tem o próprio clube lá mandando mas tem outras pessoas que são responsáveis pelo estádio para explicar um pouquinho melhor até para o torcedor o Corinthians tem uma assessoria de imprensa a Arena tem outra o Corinthians tem um departamento de marketing a Arena tem outra o Corinthians tem um diretor de patrimônio a Arena tem outra se você quer visitar o Corinthians você fala com uma pessoa você quer visitar a Arena você fala com outra pessoa então as vezes o torcedor fica bravo quando a gente fala isso mas é a realidade o molde em que foi construído o estádio fez isso até o Corinthians terminar de pagar o Corinthians precisa pedir a Arena para realizar as coisas lá dentro e isso deixa tudo mais devagar inclusive esse tour que foi adiado como disse o Vessoni por dois anos e não sei quanto o Vessoni citou a loja do Corinthians a loja tem extrema dificuldade funcionar lá dentro porque a loja precisa pedir para o Corinthians e para a Arena as vezes o Corinthians quer uma coisa a Arena não quer as vezes a Arena quer uma coisa e o Corinthians não quer o responsável pela loja lá de dentro da Arena do Corinthians quis fazer propaganda da própria loja do Corinthians no placar do estádio do Corinthians no telão não conseguiu por causa dessa burocracia porque precisava pedir para Brasília a Caixa autorizar não sei o que lá que precisava fazer então o cara da própria loja não consegue falar que está vendendo uma camisa na promoção dentro do próprio estádio em que a loja fica é um absurdo sem tamanho e as vezes é que nem eu disse as vezes o torcedor fala é você está falando isso porque está falando mal não a gente está falando isso porque infelizmente é o que acontece e isso é a explicação de porque muitas coisas atrasam no estádio e as vezes o torcedor fica perguntando por que que fica dois anos sem diminuir o preço de não sei o que por que que fica três anos sem reformar não sei o que que estava quebrado é por causa disso porque o estádio infelizmente não é gerido pelo clube o estádio é gerido por um terceiro que é a arena que é formado pelo clube pela construtora e pela Caixa Econômica Federal falei alguma besteira Vessoni? é porque é bem é bem nessa linha mesmo são três partes né tudo que acontece tudo precisa de autorização agora numa últimas reuniões que o Corinthians parece que conseguiu ter um pouco mais de poder em algumas decisões até em relação a preços de ingresso etc parece que conseguiu ter um pouco mais de liberdade ali em determinadas situações mas normalmente nesses últimos desde o começo você precisava pedir muito muito amém ali para para qualquer determinação qualquer mudança é bem nessa linha mesmo é difícil acontecerem as coisas no estádio até alguém se tocar de que o clube vai perder muita grana e o clube perdendo grana a arena perde a Caixa perde a Odebrecht perde todo mundo perde então ou eles facilitam a burocracia não sei como é que podem fazer unir ter uma pessoa que ligue o clube a arena o estádio porque é complicado até para a gente que vai trabalhar se você quer uma coisa no estádio você pede para o João se você quer uma coisa no clube você pede para o Zé se você quer visitar um treino do Corinthians no CT você pede para o Chico se você quer visitar um treino do Corinthians na arena você pede para o Manuel são pessoas diferentes que cuidam de lugares diferentes e principalmente não conversam essas pessoas não conversam uma pessoa não fala com a outra não fala com não sei quem isso aí não é comigo não é exatamente assim que funciona o Corinthians infelizmente repito infelizmente porque o dia que eles perceberem que dá para integrar dá para ter ou uma pessoa cuidando de tudo ou várias pessoas cuidando mas que conversam entre si a situação vai ficar mais favorável e esse tour é um grande avanço depois de dois anos finalmente conseguiram bem já falamos muito por hoje alguém quer concluir ou quer falar mais alguma coisa eu não quero eu queria perguntar Marco Belo e o Jadson? pô eu estou por fora desse negócio do Jadson eu vou te contar então eu estou de férias não estou não estou indo atrás dessa informação não mas me conte por favor o Jadson às 7 horas e 51 minutos do dia 2 de fevereiro de 2017 disse que assina amanhã que seria dia 3 de fevereiro ele disse em seu twitter ele disse para quem? para um seguidor dele? para um seguidor dele o Jadson está meio maluco outro dia ele colocou o telefone do amigo dele o celular do amigo dele na rede social aquilo foi sacanagem aquilo foi sacanagem era um cara que ficava perguntando se ele ia fechar ou não ele colocou o telefone do cara? é eu vou te falar eu tenho mais ou menos uns 20 grupos de Corinthians ele foi adicionado em uns 8 o troll do cara então o Jadson avisou via twitter que assina nessa sexta-feira avisou via twitter que deve assinar essa sexta-feira ele falou o tempo de contrato via twitter deve vamos aguardar e é provável o Jadson avisou o tempo de contrato não? não avisou ainda não você sabe Vessone são 2 ou 3 anos finalmente? é acho que era essa a última pendência a princípio vão ser 2 anos contrato de 2 anos mas com uma cláusula que automaticamente ela pode virar um contrato para 3 se ele no segundo ano tiver mais de 50% dos jogos de participação nos jogos então são 2 anos mas dependendo do Jadson pode virar 3 eu acho que chegaram a um denominador comum e o Teleco trouxe a informação o próprio Jadson escreveu que deve assinar nessa sexta-feira então enquanto você estiver ouvindo o podcast Timão o Jadson estará colocando a caneta no papel e voltando a ser o jogador do Timão Vitor Guedes um abraço para você até o próximo Vitão abraço abraço a todos boa noite vai Corinthians valeu quem fala vai Corinthians é o Teleco como o Basílio falou no início do programa e já dormiu aqui ao meu lado eu falei agora está dormindo o Teleco com certeza não ficará bravo por você ter roubado o fechamento dele do programa aliás você é meu fechamento Vitor Guedes Rodrigo Vessoni um abraço até a próxima até a próxima até logo na The Wonder é outro time Teleco abraço aqui é ZF e a gente tem o nome zelar vai Corinthians podcast podcast